Fala galera, aqui que a gente ta falando de DIC, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó, de Last Detail 1 aqui galera, e assim galera, no ultimo vídeo, a gente foi tentar lá naquele container, naquele bunker, no nome daquele lugar ali, a bunker, a gente foi lá no bunker, fez que se ainda conseguia algum recurso, nossa cara, quase que a gente morreu ali, a gente só ficou com 5 de sangue ali, quase que a gente ia ser morto ali, pelaquele gigante lá, então galera, nesse vídeo aqui, bora ver o que a gente pode fazer ó, sim, me esqueci também de avisar vocês ó, que os zumbis destruíram, foi tudo aqui da nossa base aqui ó, derrubou todas as nossas paredes aqui, e eu acho que é, nossos negócios ta tudo aqui, tudo intacto aí, faz 2 dias quando eu jogo, então ainda tô intacto, nossos negócios ainda tá tudo de boa aqui galera, então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter que construir novamente aqui, nossa base aqui, vamos ter que crescer mais um pouco, aí vai ter que fazer a área, a área dos baús, e só pra não ficar essa bagunça aqui ó, a gente bota ali a área do baú, e separa ali as áreas, então ó, finalmente, deixa eu ver, eu acho que vou crescer pra esse lado aqui ó, vou crescer pra esse lado aqui ó, vou crescer pra esse lado aqui, eu acho que uns, umas 3 ou 4 aqui, então bora logo aqui ó, logo construir aqui, a gente, tem que pegar primeiramente a madeira aqui né, porque a madeira está, aqui ó, a madeira está aqui no meio, então a gente, vai ter que pegar praticamente quase 12 madeiras aqui, pra gente vai fazer assim, essa reforma aí, depois a gente vai buscar mais madeira, então vai crescer mais aqui, pra gente organizar aqui, nosso, nossa base aqui ó, então primeiramente, bora fazer esse, esse chão aqui ó, bota mais 3 aqui pra cima, então bora, bora botar aqui ó, pra cá, subir mais pra cima aqui, mais 3, beleza, mais 3, e aqui a gente fecha galera, vamos fechar pro lado de lá, então bora subir aqui pra cá, pra cá, eu acho que vou botar mais 2 aqui pra cima, nossa base ficar bem grandona, bem grandona mesmo aí, nossa base vai ficar, então bora aqui ó, fechar aqui tudo pro lado dele, não sei porque tá puxando elas pra cima aqui, bora pra cá, ó, bora pra cá, beleza, a gente fechou aqui, praticamente, praticamente esse lado já aqui, só falta depois a gente levantar aí a nossa, as paredes aí da nossa, da nossa base galera, mas eu acho melhor deixar assim galera, porque os, os player aqui, que é boot ainda, não invade nossa base, então não precisa gente, múltiplo, coisa é isso aí, então eu vou deixar aqui só 2, tá bom, bora fechar pro lado de cá ó, fechar tudo pro lado de cá, deixa eu descer aqui, tudo pra cá aqui, pronto, tudo fechado aqui desse lado, e a gente vai ter agora aqui, botar a área dos baús, a área dos baús eu vou deixar desse lado aqui ó, deixar tudo desse lado aqui, então, eu não vou fechar, eu ia fechar, mas vou deixar assim, bora botar os muros, botar os muros ou não, vou deixar assim por enquanto, depois a gente arruma tudo isso aí, então eu quero mexer primeiramente ó, quero mover esses baús da gente aqui, botar tudo pro lado de lá, agora deixa eu movê-lo, movê-lo aqui ó, deixa eu ver, bora botar esse desse lado aqui ó, vou deixar todos eles aqui, vou deixar um aqui, deixa aí, depois a gente pode até mudar o negócio pra gente se locomover melhor, não, acho que vou deixar assim ó, vou deixar virar, deixa eu virar ele pro lado de cá, deixa eu virar aqui ó, deixa eu virar aqui ó, deixa eu tudo assim, vou deixar desse lado assim, pode botar também esse barro pro lado de cá ó, deixa eu girá-lo, ah, não pode botar no chão galera, eu só não sabia não hein, não pode botar no chão limpo, então a gente vai ter que também, botar aqui o chão ali daquele lado, então bora mover, esse daqui também pro lado de cá ó, já tá do lado certo, então vou deixar aqui em cima desse aqui, e agora bora mover, esses outros, mas primeiramente bora botar o chão aqui ó, botar esse chão aqui, fechar aqui, e vou botar aqui também pra baixo, deixa eu botar aqui pra baixo, pronto, tudo fechado ali, então bora agora deixar aqui, esses outros baús aqui, depois a gente vai ter que organizar o lado, qual é o lado dos, onde vai ficar a remadeira, e onde vai ficar os negócios, cadê, não vai de novo, deixa eu, deixa eu não agarrar daqui, deixa eu virar novamente pro lado aqui, deixa assim, agora morrer, bora mover, bora mover ele, trocar pra cima, ok, e isso aqui praticamente a gente só dando um grau mais na nossa base aqui esse vídeo, olha, então bora logo aqui ó, nossa, a gente tá com sede, então bora beber aqui, a gente tá morrendo de sede ali, não sei nem se tem água aqui na nossa base, essa mochila, não temos água aqui, não vai ter que pegar ali, um baú, então vai logo, ali não, aqui, deixa eu ver se tem água aqui ó, tem uma água aqui, então bora usar essa água, e bora comer esses, esses negócios aqui ó, pronto, eu acho que já deu, para aliviar um pouco, essa forma ainda tá maior ali, então, bora comer um negócio desse aqui ó, pronto, agora dá pra gente voltar aos nossos trabalhos, as fotos, deixa eu ver se, a foto, a gente já trouxe já o baú que tava aqui, então bora, crescer aqui nossa base, já, coisamos aqui, já organizado, essa área aqui vai ser a área do baú, então essa área aqui eu vou pegar esse negócio aqui, vou mover lá pro outro lado, então bora primeiro, vou mover esse, essa nossa fogueira aqui pro lado de lá, deixa eu mover pra lá, deixa eu deixar ela pro outro lado aqui ó, deixa eu deixar ela desse lado aqui, esse chuveiro, esse chuveiro, vou deixar do lado de fora, esse chuveiro, vou deixar aqui fora, bota ele pra cá, me mover ele, beleza, deixa eu mover aqui, vou deixar ele aqui no cantinho aqui ó, não bota, assim, pensei que não podia deixar no chão do bim, e lá vem zumbi ali ó, na nossa fase aqui, então bora matá-lo aqui, esse chuveiro aqui, esse chuveiro aqui com a gente aqui, beleza, a gente matou ele, então bora, deixa eu fechar aqui nossa base, bora fechar nossa base, porque a coisa tá feia ali pro lado dali, então esse, esse coisa aqui de, vou puxar pra cá lá cima, essa nossa, já até me esqueceu o nome desse negócio aqui, beleza, bora mover logo aqui, deixar aqui de conversar, então bora mover esse negócio lá pra cima aqui, beleza, bora deixê-lo, ele aqui em cima, deixar ele aqui, pronto, ali vai ser a área ali, pra gente fazer nossas plantações, eu não sei, eu não sei, eu não tenho, eu sei que tinha, é, semente, mas não tem mais, bora ter nossa aqui, ele, bora, corta ali, então bora subir aqui nossas paredes, aqui vai ser nossa porta, deixa eu ver aqui ó, não sei nem quantos foi que eu coloquei aqui ó, três, seis, nove, dez, beleza, tem dez, então, esses dois aqui vai ser nossa, nossa porta, vou deixar dois pra ser a porta aqui, então vou deixar esses dois aqui mesmo, pronto, vou deixar aqui, então bora fazer aqui, duas portas, um rinho aqui só dá pra gente colocar uma porta, né, é, então vai ter que ficar trouxa assim mesmo, não dá pra montar, botar mais, porta mais grande, então vou botar essas duas portas aqui mesmo, é, vou deixar assim, pronto, e aqui a gente fecha tudo aqui ó, deixa eu botar aqui nossa parede aqui, pra cá pra baixo, e aqui, a gente bota aqui uma janela, e aqui a gente fecha tudo, aqui com, com a nossa parede, então vamos botar desse lado aqui também, aqui a gente bota também uma janela aqui desse lado ó, pra ficar igual do outro lado, e fechamos com parede, três paredes pro lado de cá, e aqui tudo a gente fecha, então vamos fechar logo aqui tudo rapidão aqui ó, fechar aqui, então aqui não deu um passo direto do negócio ali, beleza, conseguimos fechar tudo, e deixa eu ver, pensei que tinha colocado errado ali, mas deu certo ali ó, pronto, fechamos novamente, nosso, nossa base tudo feito, então a gente vai ter que, dar um grau aqui nesse chão aqui, a gente vai ter que, dar uma organizada aqui, esse lado aqui eu vou fechar, é, eu vou fechar aqui, porque aqui vai ser o lado do baú, e esse lado aqui vai ser o nosso negócio, então, bora também subir aqui ó, uma parede desse lado, deixa eu botar aqui, o chão aqui, pra gente botar um muro, e a gente vai precisar mais madeira, então bora pegar aqui mais madeira aqui ó, tá quase acabando as nossas madeiras, depois a gente buscar mais aí, em algum bioma, agora primeiramente bora aqui, dar logo um grau aqui na nossa base, tomara que o zumbino venha invadir novamente aí, nossa base, a gente tá com fome novamente, então, bora comer logo aqui ó, só pra gente não, ficar ali em desvantagem ali, com fome, e pronto, agora bora aqui, botar aqui a parede aqui que eu disse a vocês, fechando tudo isso aqui, que vai ser a área dos baús, aqui, então, eu acho que vou deixar a porta aqui no meio, é, vou deixar a porta no meio ali, então bora fechar aqui, fechar aqui também, esses dois lados aqui, fechado, e ali a gente bota aqui, a porta aqui, vou deixar a porta aqui em cima, pronto, tudo fechado, tudo certo aqui, aqui vai ser a área dos baús, e aqui a gente vai colocar os negócios que a gente vai fazer, e futuramente a gente vai precisar aqui, abrir tudo isso aqui, porque a gente vai botar aqui, quando a gente for fazer a nossa moto aí, é, a gente pode fazer a nossa moto aqui, e deixar aqui, nesse local aqui ó, depois a gente for o chão dela ali, e coloca ali, e essa fogueira aqui, eu não sei se vou deixar ela aqui, eu acho que vou botar ela mais pro canto aqui, mas depois a gente faz isso aí galera, então, bora aqui, ver o que a gente pode fazer aqui ó, deixa eu ver quantos minutos já se passaram aqui de vídeo, dá um tempo razoável, então a gente vai ter que, botar todos os nossos recursos aqui ó, a gente vai precisar, sim galera, eu quero ver aqui primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, que eu to afim de fazer esse negócio aqui ó, que esse negócio é muito bom hein, cadê, deixa eu descer aqui mais, vai demorar muito, nossa vai demorar em multi hein, a gente vai ter que chegar no nível ali ó, 34, lembra daqui que a gente chegar lá, a gente tá no nível agora, 4, então a gente vai precisar de evoluir mais um pouco, também a gente vai precisar aqui ó, fazer, deixa eu subir aqui pra vocês verem, eu tenho que fazer esse negócio aqui urgente galera, esse coletor de água aqui, porque a nossa água ali tá quase acabando, e futuramente a gente vai precisar disso aí, então, bora pro seu, agora eu vou dar uma olhadinha aqui ó, sei que tem madeira aqui, deixa eu pegar essa madeira, deixa eu ver que tem mais a madeira aqui, aqui não tem madeira, e aqui, desse negócio aqui dos, dos cupons pra gente colocar lá na, abrir aquele coisa lá, lá no contencinho ó, a gente depois ia precisar aqui de, negócio aqui a gente já tem, então já vou colocar esse pau aqui ó, que a gente vai precisar de um, vou deixar esse negócio aqui depois a gente coloca ali, no principal, isso eu vi, pedra, é eu vou também mover essa pedra, a gente vai botar num baú só também, as pedra, ferro depois a gente organiza esses ferros assim, esse negócio aqui ó, acho que tem um lugar ali que tá ali também, então bora colocá-lo, cadê esse tipo qual baú é, acho que é esse aqui ó, esse aqui ó, então bora deixar tudo junto aqui, para arrumar mais espaço aí, nos baú, e aqui embaixo tem, comida não, comida não é aqui, vou tirar essa comida aqui, tem também essas garrafas aqui, deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, esse, esse cavão, vou tirar esse cavão, vou levar lá pro, perto da fogueira, e vou botar tudo aqui em cima, deixa eu botar aqui ó, aqui vai ser as comida, então bora puxar a comida pra cá, essa garrafa que vou deixar aqui, e essa lata aqui, que vai ser os lixos, também a gente vai ter que fazer um baú, para colocar os lixos, que futuramente aí precisar dessa lata aí também, então bora subir esse lado pra cá, vou deixar aqui os, negócio para remédios, deixar aqui essa coisa pra cá, deixa isso pra cá, e água vou deixar aqui no canto, pronto, vou deixar essa coisa tudo aqui em cima, e esse negócio aqui, agora vou deixar aqui junto, dessa outra garrafa aqui, pronto, vou deixar tudo assim, e aqui a gente vai colocar aqui, onde é que tá as madeiras aqui, madeira, faz com essa aqui, mas vai ter que separar uma aqui, para botar as madeiras, então madeira eu vou colocar, deixa eu ver qual que tem mais pouco, não sei, tá tudo igual aqui ó, então a gente vai ter que fazer outra, baú aí, para a gente colocar aqui, nossa madeira, vou deixar aqui onde eu tô aqui, mas a gente precisa de mato, a gente não tem mato para fazer isso, então vou fechar tudo aqui mesmo, vou deixar aqui tudo nesse, deixa eu ver aqui um baú que tem mais pouca coisa aqui ó, vou deixar aqui ó, depois a gente tira, e coloca num baú só aqui, que vai ser da madeira, só puxar pra cá também, desce pra cá, desce pra cá, depois a gente também separa um baú das coisas ali, essas pedras também vou deixar por aqui, e a gente precisa de, de matinho galera, então eu acho que, é, tudo que a gente tem que fazer, só foi reformulando aqui nossa base aqui, como ficou aí nossa base, então, eu acho que tá de bom tamanho o vídeo agora, no próximo vídeo, a gente vai em busca de recursos, para fortalecer, então a gente precisa de roupa, que a gente perdeu aí, no último vídeo, a roupa lá, contra aqueles gordão, aquele zumbi gordão, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, divulguem seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!